E uma última informação, o Exame Nacional do Ensino Médio 2020 será aplicado hoje e amanhã para candidatos que tiveram as provas canceladas por conta da pandemia. O teste também será aplicado para pessoas privadas de liberdade. Os resultados finais serão divulgados no dia 29 de março. Lembrando que as notas do Enem podem ser usadas para ingresso no ensino superior e para participar de programas como o Sisu, Prouni e Fies.